Então, boa tarde a todos. Retomamos então os nossos estudos a respeito das raízes da teologia da libertação, aquilo que seria a influência do marxismo cultural, do pensamento revolucionário dentro da igreja. No dia de ontem, nós falamos a respeito do Sr. Antônio Gramsci. Hoje gostaríamos de dar um passo a mais e dedicar as palestras de hoje a um grupo bastante influente de pensadores que é popularmente conhecido como a Escola de Frankfurt. O que é a Escola de Frankfurt? Bom, vamos começar um pouco com... vamos começar historiando a coisa. Vocês se lembram, para fazer o link com o que nós dissemos no dia de ontem, vocês se lembram que a Primeira Guerra Mundial significou uma crise teórica para o marxismo. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, os marxistas esperavam que os trabalhadores se unissem contra os seus opressores. Acontece que os trabalhadores, horror dos horrores, começaram a tomar, pegar nas armas para agir uns contra os outros. A Primeira Guerra Mundial significou uma crise teórica para o marxismo. Os trabalhadores deveriam se unir contra os seus opressores e, horror dos horrores, os trabalhadores pegaram nas armas para matar uns aos outros. Então, a grande pergunta era esta, quem foi que alienou desta forma os trabalhadores? Primeiro, vamos entender aqui o conceito de alienação. Aliós, ou seja, é um outro, uma outra pessoa. Ou seja, alienar é dar aquilo que é meu para um outro. Então, uma pessoa alienada, na linguagem marxista, é a pessoa que renunciou aos seus direitos de classe, renunciou aos seus direitos próprios para dar esses direitos a uma outra classe. Então, o trabalhador aliena os seus direitos, os direitos que ele adquire com os seus trabalhos, quando, por exemplo, ele sustenta um gordo capitalista com o seu trabalho. Quando ele para de lutar pelos seus direitos de classe, ele está alienado porque ele está servindo a uma outra classe e assim por diante. Então, quem foi que alienou o trabalhador, o proletário? Quem foi que alienou o pobre, na linguagem nossa, para que ele parasse de lutar? Resposta que eles encontraram foi a civilização ocidental. Como é que eles encontraram essa resposta? Essa resposta foi encontrada, ao mesmo tempo, contemporaneamente, por dois pensadores diferentes. Por um lado, António Gramsci, que nós já vimos, que viu isso enquanto ele estava na União Soviética, na transição de Lenin para Stalin, ele se deu conta de que havia alguma coisa errada e que a teoria marxista, pura e simples, não iria funcionar. Era necessário que se colocasse aqui a questão de uma batalha cultural. Ou seja, era necessário que primeiro mudasse a cultura do Ocidente para que se implantasse uma sociedade socialista. Por outro lado, um outro pensador chamado Georg Lukács, é um pensador húngaro. Esse pensador húngaro também chegou à mesma conclusão de Gramsci, só que ele se reuniu com um rapazinho rico, que o pai dele tinha uma empresa, Felix Weill. Esse rapaz, Felix Weill, tinha bastante dinheiro e ele achava que a melhor coisa que ele poderia fazer com o dinheiro do seu pai era usar o dinheiro do seu pai para destruir o dinheiro do seu pai, ou seja, destruir o capitalismo. Então, ele pegou o dinheiro e fundou um instituto. Esse instituto inicialmente se chamava Instituto Marx-Engels, relativo ao mesmo instituto, o Instituto Homônimo que havia em Moscou. Mas eles começaram a ver que dava muito na cara esse nome, então criaram um nome mais neutro, que é Instituto para Pesquisa Social. Social-Forschung em alemão. E tinha como sede a cidade de Frankfurt. Então, este instituto, que nasceu de uma reunião em 1923, onde Felix Weill, Georg Lukács e outros marxistas se reuniram, resolveram criar este instituto com o dinheiro do Felix Weill e de outros doadores para, então, a partir deste instituto, estudar a civilização ocidental e destruí-la. Ou seja, o grande desafio da escola de Frankfurt é esse, quem nos livrará da civilização ocidental? Quem irá nos livrar desta poção mágica, mortífera e pestilenta que é a civilização ocidental? Então, eles se puseram a estudar. Os pensadores principais desta escola, pelo menos os mais conhecidos, o mais popular de todos eles foi Herbert Marcuse. Mas não era o chefe entre eles. O principal era o Horkheimer, que também tinha como parceiro, em alguns escritos, o Adorno. Então, Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse são os principais. Mas também existem outros ligados mais diretamente ou menos diretamente a essa escola de Frankfurt, como, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar de Erich Fromm. Não sei se já ouviram falar de Wilhelm Reich. E assim por diante. Outros pensadores que têm uma ligação direta ou indireta com a escola de Frankfurt. Um pensador bastante recente e famoso, que tem uma ligação indireta com a escola de Frankfurt, é o Habermas. Não é? Que acho que todo mundo já ouviu falar. O que é interessante é que todo mundo que ouve falar nestes pensadores, raramente os associa com o marxismo. Interessante isso. que a maior parte das pessoas é quando ouve falar de pensadores como Erich Fromm. Aqueles que conhecem profundamente sabem que Erich Fromm tem um pensamento marxista. Mas quem ouve superficialmente, Ah, Erich Fromm é um psicólogo. Ouve falar de escola de Frankfurt. Ah, a escola de Frankfurt, mas num pensamento popular não há essa coisa de que eles sejam marxistas. Por quê? Porque é um marxismo heterodoxo. Ou seja, um marxismo que não segue a cartilha própria de Marx, porque é um marxismo que não luta diretamente no campo econômico, é um marxismo que luta no campo cultural. Mas, nós vimos que a partir da dissolução do socialismo real com a queda do muro de Berlim, a batalha é cultural. Ou seja, hoje a coisa é cultural. E aqui que está. A cultura na qual nós vivemos, ela é basicamente revolucionária e nós estamos como um peixe dentro d'água e já não notamos mais que o nosso pensamento é marxista. Então, assim como os fundadores da escola de Frankfurt se perguntavam como é que nós podemos nos livrar da cultura ocidental, hoje a pergunta que nós, católicos, precisamos fazer é como é que nós podemos nos livrar do marxismo. Ou seja, como é que... Porque esse negócio é a água na qual nós nadamos, é o ar que nós respiramos. Quando a gente menos suspeita, nós estamos pensando de forma revolucionária. Pois bem, então eu dizia que depois da Primeira Guerra Mundial houve essa crise. Esta crise teve duas respostas mais claras. Primeira resposta diante da crise da Primeira Guerra Mundial. Por que os trabalhadores não se reuniram debaixo da bandeira da luta de classes? A resposta otimista do fascismo. O fascismo é um filho do marxismo. O fascismo dizia vamos sim criar uma sociedade justa, vamos sim ter um Estado totalitário, vamos sim realizar o paraíso aqui na Terra, todas as coisas que os marxistas queriam. Mas, não há outra bandeira, a bandeira do otimismo nacional, a bandeira do otimismo da raça, a bandeira do otimismo de um retorno a uma cultura primitiva, não é? Do nobre selvagem. Ou seja, existe uma coisa no pensamento de Hitler que essa realidade de que o cristianismo abastardou a nobreza da nação alemã. A nação alemã que Hitler liga diretamente aos antigos gregos romanos, de alguma forma, mas aos verdadeiros gregos, não os gregos efeminados, apolíneos, da filosofia grega, mas os gregos da tragédia grega, os gregos que eram admirados por Nietzsche, muito bem, a nação alemã que está ligada àquela herança cultural da Grécia trágica, a nação alemã tem essa nobreza do pagão pré-cristão, a nobreza do bárbaro, a nobreza do homem que rejeita esta civilização racionalista. Onde é que está, de onde foi que Hitler tirou as energias positivas, digamos assim, é exatamente daquilo que nós dizíamos, o trabalho do negativo. Então Hitler admirava muito o pensamento de Nietzsche, que é toda essa realidade do o não racional, o irracional, as forças quitônicas, ou seja, tudo aquilo que é das trevas, que é Baco, o Deus dos infernos, do vinho, dos bacanais, da irracionalidade. Então, através disso, do nobre bárbaro, do homem que tem força, do homem que conseguiu se libertar da razão, dos grilhões, da racionalidade, aqui, então, Hitler promove, nesta bandeira da nação alemã, o fato de que, puxa vida, nós iremos conseguir, nós vamos conseguir produzir esta sociedade se formos fiéis à nossa nacionalidade, à nossa raça. Uma visão extremamente otimista. uma segunda reação, depois da Primeira Guerra Mundial, foi a reação pessimista da escola de Frankfurt, que só conseguia ver na civilização ocidental o seu lado negativo, nada de romantismo, de voltarmos às nossas raízes, etc., nada disso, o que eles precisavam, eles queriam gerar um trabalho negativo e destruidor completamente. Por isso, se nós tivéssemos que fazer uma comparação, nós poderíamos dizer que a escola de Frankfurt é uma versão atualizada e secularizada do movimento gnóstico. Qual é o tipo de pensamento gnóstico? O gnóstico, como nós cristãos, o gnóstico olha ao redor e vê que o mundo que nós vivemos não está certo. Nós cristãos também, estamos de acordo nisso, até aqui existe um mal-estar, o nosso mundo não está bem, tem alguma coisa errada. Aí, o segundo passo, diagnóstico, e aí é que vem a diferença. O diagnóstico que nós cristãos nos damos é que o mundo vai mal porque eu não estou bem e eu preciso me converter, o pecado está em mim e eu preciso mudar de vida. Esse é o diagnóstico cristão. Vamos pregar para as pessoas se converterem quando cada um se der conta que vive no pecado, nós teremos um mundo melhor. não vamos ter paraíso aqui na Terra, mas pelo menos a gente vai ter um mundo melhorzinho. Mas o diagnóstico dos gnósticos é diferente. Um gnóstico dificilmente irá aceitar que o problema é ele. Nós cristãos olhamos que o mundo não vai bem e dizemos eu tenho que me converter. O gnóstico olha para o mundo diz que o mundo não vai bem e diz o mundo foi mal feito. Os gnósticos antigos que eram místicos e religiosos diziam o mundo foi mal feito por um Deus mau. Existe um Deus bom, espiritual, o Deus da luz, o Deus do bem, que fez as nossas almas, que estão aprisionadas nesse mundo terrível que foi criado por um Deus mau, um demiurgo estúpido, que criou o mundo da matéria. Então, o mundo vai mal porque o mundo está mal feito. Este é o diagnóstico feito pelos gnósticos. O mundo está mal feito. Então, já que o mundo está mal feito, o que é que nós precisamos fazer? Nos libertar desse mundo mal feito. Através do verdadeiro conhecimento da gnose. Ora, a escola de Frankfurt não acredita em demiurgos. Então, como é que eles explicam? O mundo vai mal porque existe um sistema. Este mundo está mal não por causa de mim, não porque eu sou mal, não. O mundo vai mal não porque eu preciso me converter, o mundo vai mal porque ele está estruturado de forma má. Existe um sistema que precisa cair. Este sistema é a cultura ocidental. A cultura ocidental é que faz com que esse mundo seja mal. Nós precisamos fazer com que ela caia. Se a cultura ocidental cair, vier abaixo, teremos um mundo melhor. Então, a força que a escola de Frankfurt faz é uma força de desconstruir o mundo atual. Desconstruir o ocidente, os valores ocidentais. Ela tem uma abordagem absolutamente pessimista do mundo. Nada de otimismos com bandeiras triunfo e vamos conseguir e marchas em Nuremberg e companhia limitada como fazia Hitler. o triunfalismo da nação germânica. Nada disso. Nada de triunfalismo. Existe um pessimismo terrível onde eles só conseguem ver algo ruim no mundo. É por isso que, então, eles criam a chamada teoria crítica. crítica. Quando vocês ouvem falar de crítica, 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 atualmente, nós que não estudamos tanto marxismo, quem não estudou tanto marxismo imediatamente identifica a teoria crítica, a crítica, deve ser Kant, né? É um kantismo. Nada disso. Nada disso. Eu durante muito tempo ouvia os padres dizendo não, você tem que ser mais crítico. Nós temos que trabalhar para um pensamento crítico. E eu que estudei tanto Kant na minha vida, eu cheguei e disse não, esse cara tem influência kantiana. Estúpido que eu era porque não tinha estudado os marxistas. Até que finalmente resolvi estudar os marxistas e tenho dedicado mais ou menos os últimos dez anos de vida a estudar esse negócio aqui. Mas a teoria crítica da escola de Frankfurt é exatamente uma atitude diante da civilização ocidental onde eu devo criticar e destruir. Compreendem isso? Para a escola de Frankfurt existe uma ligação direta entre terrorismo, ditadura, terror, todo tipo de violência e civilização. porque é que este mundo é um mundo de violência, de guerra, de injustiça, de terror? Porque ele é civilizado. Nós precisamos destruir a civilização e o terror desaparecerá. É necessário destruir a civilização para que das suas cinzas brote algo de positivo. então é o trabalho crítico de destruir tudo. E eles são tão pessimistas e tão críticos que são capazes de ver perversões até nos atos mais simples da vida como por exemplo assobiar. A mania que o ocidental tem de assobiar para adorno por exemplo quando eu saio assobiando pela rua o que eu estou fazendo é a minha mentalidade ocidental ditatorial que faz com que eu queira dominar a melodia. É o domínio sobre a música. É uma mentalidade doente. Então compreendem que são homens hipercríticos pessimistas que tem uma atitude negativa diante do mundo. O mundo está mal feito, a civilização está mal feita, precisamos destruí-la. Aí você vem e diz tudo bem a problemática está bonita e cadê a solucionática? Não tem solucionática. Existe somente uma pars destruens. Entendeu? A parte que destrói. O que virá depois brotará automaticamente? Mas isso é típico do marxismo, hein? Por quê? Porque do marxismo, nós vimos ontem, existe esta convicção do poder criativo. que?